I had a dream to be an exchange student in Canada, and now it's possible to make this dream come true. Meu nome é Alvir, e com a Wizard eu conquistei meu certificado internacional, e cheguei lá! O Alvir e outros milhares de brasileiros já aprenderam a falar inglês para realizar sonhos. Agora é a sua vez! Venha também para a nação da maior rede de idiomas do mundo. Obrigado, Wizard, por me ensinar inglês, me fazer chegar lá. Wizard, por uma nação bilingue. Alô, 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 estão me escutando? Alô, 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 estão me escutando? E aí, pessoal? Valeu, galera, pela presença agora, essa tarde da noite. Todo mundo aqui querendo aprender como viajar o mundo e ganhar dinheiro, né? Parabéns para vocês de verdade, porque se vocês estão aqui não jogando um LOL, não ali comendo uma pizza, ou ali na galera que fica gritando, já é uma mega prova que vocês estão... Vocês têm tudo para serem nomes digitais, entendeu? Então, parabéns para vocês, porque é essa atitude que leva a gente para frente, né? Essa atitude de a gente aprender, de a gente fazer e de a gente criar a vida dos nossos sonhos. Legal? Então, vamos começar aqui. Mostrando uma foto nostálgica. A gente quis começar com essa foto porque Campus Party é sempre um evento muito legal para a gente, porque a gente vinha desde sempre, né? Essa foto foi uma que a gente conseguiu resgatar, que foi uma das antigas, 2011. E a gente vinha como participante, estando aí onde vocês estão e querendo, de alguma forma, realizar nossos sonhos. E a gente nem imaginava que alguns anos depois a gente poderia estar aqui no palco falando com tanta gente, podendo despertar brilho no olho e tantas pessoas que querem conquistar seus sonhos, seja eles qual forem, né? O nosso, no caso, era construir a nossa empresa, poder trabalhar remotamente e conseguir levar o nosso trabalho para qualquer lugar do mundo. Desde que a gente estivesse com o nosso notebook na mala, a gente leva o nosso escritório junto com a gente. E é legal porque essa coisa de plateia e de palco é muito o que acontece na vida de uma pessoa mediana, que não faz muitas coisas ali para inovar, para ser alguém melhor, etc. E alguém que realmente constrói coisas inovadoras, projetos legais e tal, e conseguem estar aqui. A coisa é muito parecida. São poucos passos de distância, entende? São o quê? Seis passos de distância para eu estar aí com vocês? E é a mesma coisa num projeto. São seis passos, são alguns passos para vocês conseguirem ter sucesso com o que vocês quiserem na vida. E a gente fala isso com propriedade, porque, como vocês vão ver nessa palestra, a gente tinha todas as chances contra a gente, para a gente ter essa vida que a gente tem hoje. E é muito legal poder compartilhar isso com vocês e os passos que a gente tomou para estar aqui hoje. Legal? Bom, então a gente também quis começar com essa frase, são as escolhas que fazemos no presente que definem o nosso futuro. Então, cada momento do nosso presente, cada momento do agora, a gente está construindo o nosso futuro e o nosso amanhã. Então, como o Emy começou falando, o fato de vocês estarem aqui já é um ótimo passo, se esse é um sonho de vocês, então vocês já seguiram, já começaram com o primeiro passo, que é sempre o mais importante. Exato, porque se você for analisar a sua história, como foi a nossa, várias escolhas que a gente tomou na nossa vida, não foram aquelas que realmente a gente queria. Às vezes um curso de faculdade, um trabalho que a gente escolheu pegar só por causa que pagava melhor, etc. Então, se hoje a gente está frustrado, ou se vocês estão frustrados com alguma situação, no trabalho, no relacionamento, etc., vocês têm que ter ciência, que foi uma escolha lá atrás de vocês, que levaram vocês para estar aqui hoje. E sempre é possível mudar, né? Isso é o mais importante. Eu gosto de uma frase muito boa de um rapper que chama Hatshid, né? Que ele fala, ó, vou te dar um conselho. Quer encontrar o vilão da sua história? É só se olhar no espelho. E é bem isso, porque a gente tem essa coisa quase automática, né? De culpar os outros, culpar as circunstâncias, culpar outras coisas e nunca a gente, né? Pelos nossos fracassos, pelas coisas que a gente deixou de conquistar. Então, é bom ter sempre isso em mente. Cada escolha, cada pequena escolha vai definir o seu futuro. Então, é sempre ficar ligado com as escolhas que você está fazendo agora. Ouvir mais a intuição que a razão. Porque a razão, ela grita, né, cara? E a intuição, ela sussurra. Então, a gente tem que estar um pouco mais calmo para ouvir a intuição mesmo, né? E completando aí, né? Sucesso é a arte de parar de dar desculpas e encontrar soluções. Então, acho que o que te separa dos seus sonhos são vários obstáculos. Isso acontece na vida de todo mundo. E o que te separa deles, na verdade, é você parar de reclamar das dificuldades e dar um jeito de encontrar soluções para conseguir ultrapassar esses desafios, né? E aí, quando você chega num lugar que você estava querendo chegar, você olha para trás e a parte mais legal acaba sendo como você superou esses desafios e como você conseguiu parar de dar desculpas para seguir em relação aos seus sonhos. Ah, então. Essa é a diferença aqui, ó. As pessoas que não conseguem nada, ficam dando desculpas. E as pessoas que conseguem, encontram soluções. É simples assim. Simples assim. A vida é muito simples, a gente complica, né? Então, vamos começar já falando sobre nomadismo digital. E uma coisa que a gente tem que deixar bem claro aqui é que nomad digital não tem nada a ver com mochileiro. Não é aquela coisa de você viajar para um lugar, fazer uns bicos, mesmo que seja pela internet, para pagar algumas contas. Não tem nada disso. São pessoas normais que levam a sua carreira na mochila enquanto elas viajam pelo mundo. Então, enquanto elas viajam e conhecem vários países e têm uma experiência muito legal, o trabalho delas e a carreira delas está sempre evoluindo com elas. Essa é a diferença, né? Então, a gente conhece muitos nomad digitais que são pessoas mega bem sucedidas na sua carreira e optaram viver o nomadismo digital para ter mais liberdade geográfica e liberdade de horário, né? Porque não adianta nada você ter um mega carrão, ganhar muita grana, tal, se você não tem tempo livre para gastar, ou se quando você sai do trabalho você está em uma cidade que você não gosta, etc. E a gente se acha muito sortudo de poder viver nessa geração, né? Se pensar, por exemplo, os nossos pais, eles não tinham a menor possibilidade de cogitar viver um estilo de vida e de trabalho como isso, como o nomadismo digital. Então, a gente nasceu, acho que, na geração certa e seria um desperdício não aproveitar esse potencial. A gente acha que o nomadismo digital veio para ficar e cada vez mais vem ganhando novos adeptos. Algumas pessoas nem conhecem o termo, né? Mas já estão fazendo isso há algum tempo, que é trabalhar remotamente. Então, é uma grande oportunidade a gente estar vivo aqui nesse momento e poder levar o nosso trabalho na mala junto com a gente. Exato. E aí, agora, a gente vai compartilhar com vocês. E se você já conhece nossa história, nos perdoe, porque a gente vai precisar contar mais um pouquinho aqui. E aí, eu acho que isso que é o mais legal, né? A gente mesmo, a gente sempre está com um projeto novo. Esse ano mesmo, a gente vai estrear um projeto novo, enfim. E a gente está sempre em busca de referências, inspiração, etc. E a história das pessoas que atingiram o que a gente quer atingir sempre inspira muito a gente. Então, é por isso que a gente quer compartilhar isso com vocês, tá? Não é nenhuma ego trip. É simplesmente um conteúdo muito bom, que inspira a gente. Eu acho que também pode inspirar vocês. A primeira coisa que a gente tem que falar, que a gente não é filhinho de papai, muito pelo contrário, entende? Porque sempre quando a gente fala que a gente é nômade digital, que a gente tem uma empresa, enfim, que tem esses sites e tal, e aí as pessoas falam, ah, para você é fácil, né, meu? Com grana mesada do papai, é fácil, né? Mas, meu, a nossa realidade está muito distante disso, como a gente vai contar aqui para vocês. É, então, o nosso começo aí de carreira não foi muito inspirador, né? Então, o meu primeiro trabalho foi como garçonete. Eu tinha que trabalhar para ajudar em casa, né? Para poder, enfim, comprar algumas outras coisas que eu queria. E a gente começou dessa forma. O Emmy também não começou num trabalho mega inspirador, né? É, começou com aquela coisa, né, meu? Estava lá, 13 anos de idade, fiz um copão de Todd ali, estava de cueca sentadão no sofá assistindo Chaves, e aí meu pai chegou, assim, no trabalho, mega estressado, abriu a porta, viu aquela cena de puro vagabundismo, né, cara? Aí ele falou assim, eu não criei filho para ficar aí deitado assistindo Chaves e tomando Todd. Amanhã eu vou arrumar um trabalho para você. Aí eu, meu. Com a minha super experiência dos meus 13 anos, falei, vai lá, arruma, né, meu? Pô, tem tanta gente que não consegue trabalhar, você vai arrumar justo para mim, né, cara? Com 13 anos. E não é que o desgramado arrumou. E aí, cara, eu assim, ah, ele arrumou, né, num lugar legal, né? Vou trabalhar ali, aprendendo várias coisas interessantes e tal. Office boy. E aí, cara, office boy de uma agência de publicidade de 400 pessoas ali trabalhando, e eu tinha que ficar, além de entregar envelope ali internamente, de uma área para outra e tal, o e-mail estava começando. Era tudo muito primitivo ainda. O hard work meu mesmo era entregar justamente os filmes, os anúncios, nos jornais e nas TVs a pé, né, cara? Então eu ia, pegava busão, não sei o quê, ia lá entregar o anúncio, eu voltava, enfrentava chuva, assalto, etc. Não foi um emprego nada confortável, assim, nada legal, né? Só que isso foi bacana porque eu não fiquei lá por três meses, né? Eu fiquei lá por longos quatro anos, cara, até meus 17, 18 anos ali, porque eu precisava daquela grana para ajudar em casa, né? Só que a grande dádiva da minha vida, que meu pai ajudou muito nisso, foi ter me colocado dentro de uma agência de publicidade, mesmo como office boy. E aí eu, passando ali um anúncio de um andar para o outro, de um departamento para o outro, comecei a me encantar com aquela coisa, né? Com aqueles conceitos publicitários, com aquelas estratégias e tal. E eu comecei, autodidata mesmo, estudar publicidade, design, internet. E aí meus pais fizeram uma mega força e conseguiram me contratar numa escola de design, de publicidade, que é a Escola Pan-Americana de Artes, né? Então, eu já, nossa, fico mega feliz, assim, que eu tomei essa decisão de não ir para uma ESPM da vida e tal, e sim ir para a Escola Pan-Americana de Artes, porque a diferença de uma faculdade de criação de publicidade para um curso de publicidade e criação é que você cria desde o primeiro dia até o último, né? Na faculdade de publicidade, você cria só no último ano. É muito louco isso, né? E aí isso fez com que eu conseguisse empregos nas maiores agências do Brasil e tive uma carreira aí de 10 anos como diretor de arte, depois diretor de criação, né? Atendendo aí várias marcas grandes, como Coca-Cola, Fiat, enfim. E aí eu estava mega bem, assim, posicionado no mercado. Já ganhava ali meu super salário de dois dígitos e tal. E aí tinha um carrão, podia comer onde que eu quisesse, pagava ali conta de 300, 500 reais no restaurante, nem fazia falta. Só que mesmo assim, eu virava para a Jaque, que também estava com uma carreira bem promissora como tradutora e professora VIP ali de inglês. A gente começou a namorar e a gente não tinha os projetos ainda. E aí a gente compartilhava muito de uma frustração. Pô, de fora a nossa vida pode parecer perfeita, mas só a gente sabe o buraco que tem aqui dentro, a frustração que está aqui dentro, né? E não é um aumento ou um carro do ano que vai alegrar a gente, né? E aí que a gente... E aí eu lembro claramente de um dia quando a gente estava no carro indo para qualquer lugar e aí o Emi falou, nossa, sabia que eu tenho um amigo que ele é blogueiro e ele trabalha pela internet, né? Então ele leva o computador dele para onde ele quiser. Nossa, aí eu falei, como assim, né? Aquilo abriu um mundo de possibilidades na minha cabeça. Eu nunca tinha ouvido falar disso, sei o quê, seis anos atrás, né? Nem imaginava que pessoas poderiam trabalhar dessa forma. Então eu lembro exatamente que foi naquele momento que a gente decidiu. Beleza, então vamos dar um jeito de conseguir trabalhar pela internet porque é esse tipo de vida que a gente quer. Conseguir trabalhar de qualquer lugar do mundo e não precisar ficar preso no escritório das 8 às 18, né? A gente achava isso nada produtivo, assim, ter que pegar trânsito. A gente sempre pegou horas de trânsito para ir trabalhar, depois ficar lá dentro fechado no escritório, todo mundo condensado num lugar só. Não é bom para a cidade, não é bom para as pessoas. A gente sentia muito mais inspirado quando a gente poderia, por exemplo, o Emi, que trabalhava com criação, quando ele conseguia ir para uma praça criar ou quando ele conseguia sair e dar uma volta com os amigos para ter ideias. E isso foi somando para a gente perceber que realmente a gente não tinha o perfil de trabalhar fechado no escritório. Exato. Então, a gente ali moldou e criou o nosso objetivo. Cara, a gente precisa criar um negócio que nos permita liberdade geográfica e liberdade de horário. Então, tudo que caber num laptop, esse vai ser o nosso trabalho, né? Então, a gente começou realmente com aquilo, parar de dar desculpas e a gente foi encontrar soluções. Então, assim, a gente não era blogueiro, a gente não era vlogueiro, a gente não tinha QI, não tinha indicação, não tinha nada. A gente começou realmente com zero seguidores em todas as redes sociais, em todos os blogs e tudo mais, né? E aí que foi que a gente percebeu que a gente não queria doar grande parte da nossa vida e das nossas horas para construir o sonho de outras pessoas. A gente queria construir os nossos sonhos, né? E como a gente era mega competente onde a gente trabalhava, a gente falou assim, meu, vamos usar esse nosso talento, esse nosso esforço para construir as nossas coisas, né? E não para ser, sei lá, um funcionário qualquer de alguém, né? Uma peça substituível, né? Acho que isso que incomodava, assim, você saber que você é uma peça substituível, que se você sair, vão colocar uma outra pessoa no seu lugar. E a gente sentia que a gente podia mais, que de fato a gente tinha o potencial, como todas as pessoas têm, né? Para oferecer para o mundo e a gente queria trabalhar com mais propósito. Exato. E aí foi que a gente, depois de vários brainstorms e tentando encontrar soluções, né? A gente criou o Hypeness e o Casal Sem Vergonha. Os dois bem juntos, porque a gente falou assim, cara, quem tem um, não tem nenhum. Quem tem dois, tem um. Então vamos criar logo dois projetos, porque se um der errado, o outro salva a gente, né? E grande sorte nossa, pelo nosso esforço e tal, os dois deram certo. E aí o Casal Sem Vergonha é de sexo e relacionamento, que tem blog e vlog e o Hypeness, ele é mais texto, mais blog mesmo e fala de inovação e criatividade. Os dois juntos, eles têm mais de 10 milhões de leitores por mês, né? E a gente conseguiu isso dia após dia. A gente começou, como eu falei, com zero. E aí que foi a grande sacada. Como a gente tinha o objetivo da nossa vida antes de criar os projetos, desde o primeiro funcionário, desde a primeira organização, no primeiro processo da nossa empresa, a gente estruturou ela inteira para funcionar na nuvem. Então, a gente tem mais de 25 funcionários hoje em dia, diretos, e todos são nomes digitais, estão espalhados aí pelo mundo. E toda a nossa organização, desde financeiro, TI, tudo é na nuvem. É, tá engraçado quando a gente precisa passar endereço, né? Ah, o banco quer mandar uma correspondência. Eles, ah, vou mandar lá para o seu escritório. A gente, shih, mas a gente não está lá. E a gente está viajando, né? A gente está viajando. Na verdade, a gente colocou para abrir empresa o endereço que era do apartamento dos pais do EME, e é lá que consta no nosso contrato social lá. Mas a gente nunca está lá. Então, é meio difícil até explicar, uma galera fica olhando, achando, nossa, acho que esses caras são meio caloteiros, estão dando golpe. Porque como assim uma empresa com 25 funcionários, né? Que tem um faturamento aí de 2 milhões e meio por ano, não tem sede fixa? Como que eles conseguem gerenciar todas essas pessoas? E deu certo. Começou um por um, né? Como no começo a gente tinha que fazer tudo. Então, a gente pintava a parede, varria a chão, fazia a reforma. E aí, ao longo do tempo, a gente foi conseguindo trazer para o time pessoas que também se identificam com esse estilo de trabalho do nomadismo digital. E hoje a gente tem, por exemplo, um dos nossos editores mora em Portugal, tem gente em Curitiba, gente em Floripa, gente no Rio. Eu nem sei mais onde é que a galera está, né? A gente na Tailândia viajando. É que a gente perde o tracking das pessoas. A gente só recebe o material, a gente só recebe o trabalho. Assim, essa que é a delícia. E às vezes, do nada, a gente está lá no Facebook e, olha, a Carol está na Tailândia. Eu nem sabia, porque para a gente não muda, né? A gente não sabe exatamente onde eles estão. Eles adaptam o fuso horário para ficar sempre no fuso horário do Brasil. E vai que vai, entregando as metas, fazendo o trabalho que tem que ser feito para a gente, não importa onde eles estejam. O que importa é que eles estejam trabalhando motivados e produzindo, né? Outras duas coisas que eu acho fundamental para a nossa guinada no empreendedorismo foi que a gente tem um processo na nossa empresa de meritocracia relâmpago. Então, a gente atrai a geração Y e realmente as pessoas ali que manjam mais das coisas que estão mais antenadas. E essas pessoas, sim, não é mimimi. Essas pessoas pesquisam mais, elas conseguem expressar mais os seus conhecimentos em trabalho, em resultado. E elas precisam crescer mais rápido. Ponto. E aí, quem não brilha na nossa empresa, a gente afasta. E quem brilha, a gente cresce rápido. Então, você imaginar que a gente, nosso primeiro estagiário, né? Essa pessoa de Portugal, depois de um ano e meio, ele já era diretor de conteúdo dos sites com participação nos lucros. Vocês podem entender o que a gente está falando. Tem a minha relação. Ele é português e virou editor de um site brasileiro. Então, assim, né? Teve que se virar e aprender. No meio do caminho, vários micos. Ali, ele escrevia umas palavras meio português de Portugal. E a gente, não! Arrula! Mas, com o tempo, ele foi se esforçando. E hoje, quem fala com ele nem percebe que ele não é brasileiro. É, exatamente. E aí, a outra coisa que é muito legal na nossa empresa é isso de não ter chefe. A gente não é chefe dos nossos funcionários. Nós somos parceiros. Ó, tem esse trabalho, tem essa meta, essa qualidade que a gente quer. Entregou? Cara, não vou ficar te microgerenciando. Pode fazer o que você quiser. Me entregando o trabalho que a gente combinou, na qualidade que a gente combinou. Cara, tudo certo. Não faz mais sentido isso do que ter um chefe bufando no seu cangote, tentando encontrar ali brechas para te colocar cada vez mais trabalho, cada vez mais trabalho, cada vez mais trabalho, decaindo sua qualidade de trabalho. E aí, você fica até meio perdido, né? Porque você fica estressado, mais estressado, você fica mais frustrado, né? Isso que a gente não quer. A gente quer que as pessoas performem muito bem, muito acima da média. E por isso que a gente transforma o nosso ambiente empresarial no mais tranquilo possível, sem estresse, sem briga, sem pressão. E os nossos resultados dizem que isso dá bastante certo. E aí, é lógico, a gente estruturou, começou a ganhar os primeiros anúncios, começou ali, tem um fluxo financeiro, né? Já que, pelo menos, pagavam as nossas contas, não era nada para contratar gente, para viajar e tal. E a gente falou assim, meu, legal. Agora, a gente vai começar a fazer aquilo que a gente sempre sonhou, né? Porque a gente trabalhava em São Paulo, né? Então, a gente falou assim, meu, a gente não pode se dar o luxo, né, de no começo do projeto, a gente ficar na praia, ficar na cachoeira, ficar trabalhando, né, tranquilo. Não, cara, a gente tem que colocar todas as nossas horas acordado nesse projeto. É isso que vai fazer dar certo. É, na verdade, isso é uma coisa que sempre perguntam para a gente, né? Ah, eu tenho um sonho, eu tenho um projeto, mas não consigo, eu estou há anos ali, não deslancha. E a gente vê que, no final, pouquíssimos casos, é uma questão de falta de competência, de falta de talento. Grande parte dos casos é que as pessoas não estão colocando a quantidade de horas necessárias para fazer esse projeto nascer. É como parir um filho, né? Ninguém pare um filho e sai da maternidade e já continua ali, uhul, vivendo sua vida normal. Não, o primeiro ano, pelo menos, vai ter que ter dedicação total para a criança não morrer, né? E para ela crescer bem, crescer forte. Depois, daí, sim, você consegue ter um pouco mais de tempo, um pouco mais de liberdade. Mas a gente, o segredo, talvez, da gente ter conseguido chegar onde a gente chegou foi ralação absurda de, tipo, acordar, oito da manhã, tomar um café preto, que gerou até umas gastrite aí no meio do caminho, e trabalhar até meia-noite, assim. A gente não se orgulha tanto disso hoje, né? Mas a gente vê que, se não fosse isso, a gente não teria conseguido sair do zero para chegar em uma posição de ter realizado os nossos sonhos e criado uma empresa de sucesso. É, como eu falei, né? Estava tudo contra a gente, sabe? Tudo. Nossos pais, nossos amigos, nossos ex-chefes e tal. Então, não podia ter mais uma coisa contra a gente, que era nós mesmos, né? A gente é que tinha que, meu, colocar toda a força para deslanchar esses projetos. E aí, depois que a gente começou a ganhar uma graninha, começou a, pelo menos, pagar nossos salários, assim, né? A gente começou a ficar um pouco mais... Aff, agora sim. Aí a gente falou assim, meu, vamos fazer uma experiência, né? Vamos ir para algum lugar legal, trabalhar de lá, durante um tempinho curto. E aí, sim, a gente foi para a Ilha Bela, e aí a gente falou assim, meu, vamos passar um mês trabalhando aqui. A gente ficou dois anos. Então, foi assim. E aí... A gente queria passar esse vídeo... Um vídeozinho, acho que o pessoal ali vai ajudar a gente. Que mostra um pouquinho do nosso dia a dia lá em Ilha Bela. É engraçado como uma decisão na sua vida, por exemplo, trabalhar num lugar ou em outro, né? Como a gente fez, né? Mudar de São Paulo para a Ilha Bela. Podem trazer tantas outras coisas na sua vida que você nem consegue quantificar antes de tomar a decisão. Estando em contato com a natureza, você acaba mesmo olhando mais para dentro, assim. Não sei, de alguma forma, você estabelece uma conexão e você meio que entende que você é só mais um fragmento dela, né? Olá, eu sou a Jaque Barbosa. E eu sou o Emy Viegas. E nós somos blogueiros e criadores do site Casal Sem Vergonha e do Hypedness. É difícil olhar e falar a vida está uma merda e fui eu que fiz isso. Todas as minhas escolhas me trouxeram onde eu estou hoje. Sabe aquelas pessoas com 40 anos, 50 anos, que olham para trás e falam o que eu fiz com a minha vida, porque eu acho que o clique chega. Agora, se você ficar de olhos vendados, assim, esse clique demora. E aí, nunca é tarde demais, mas você já desperdiçou muito tempo, né? Então, aquela coisa de você olha para trás e nem lembra direito o que aconteceu, porque não foi marcante, era só mais um dia de trabalho atrás do outro, assim. Acho que o ponto central mesmo dessa transição é a frustração. porque eu estava super frustrado, a Jack também estava super frustrada, e aí, quando você tem frustração, qual que é a sua primeira reação? Reclamar. Ah, meu chefe. Ah, e o trânsito. Mas, na verdade, depois que passou essa fase de reclamação, a gente refletiu e viu, na verdade, que essa frustração era um sinal interno do nosso corpo falando Amigão, tem alguma coisa errada no seu caminho. Você quer ser feliz? Tem alguma coisa errada. Então, mude alguma coisa na sua vida. Os dois projetos têm dois anos e meio, porque eles foram juntos, porque tudo derivou justamente de resolver um problema da nossa vida. Nunca é fácil você descobrir para onde você tem que ir, né? Você tem uma certeza que não é lá que você tem que estar, mas e aí? Tem milhões de possibilidades, né? Então, a primeira coisa que a gente pensou é que a gente teria que realmente largar as profissões. A gente percebeu que não daria para continuar eu sendo, sei lá, tradutora e ele publicitário até a gente começar a ganhar dinheiro. A gente viu que isso não ia rolar, porque não dá. Você nunca vai ter uma empresa trabalhando em outro lugar. Vai ser muito difícil você fazer aquela empresa crescer. Eu acho que no começo, assim, até você criar uma audiência, você ter o seu público, você basicamente paga para trabalhar, assim, né? No primeiro ano, a gente não ganhou quase nada. A gente ganhava, assim, o mínimo para conseguir persistir. E o mais difícil, assim, estar no começo sem ganhar nada, sem enxergar o potencial real do projeto, nada. E, assim, aí você recebe propostas de trabalho. Você fala assim, meu, eu vou trocar essa mega posição de trabalho para continuar investindo em uma coisa incerta. Se a gente não estivesse no foco, a gente teria milhões de motivos para desistir. Eu acho que toda a resposta para qualquer dúvida que a gente tem está do lado de dentro. O que muita gente chama de intuição, que, na verdade, está te dizendo o tempo inteiro qual que é o caminho. Será que você está ouvindo? Quando você toma atitudes na sua vida que você se torna mais você e não mais o que a sociedade espera de você ou o que é o seu chefe, ou o que é a sua família e tal, eu acho que você deixa o seu espírito criativo muito mais afiado e potencializado. Tanta coisa hoje para comprar, tantas coisas legais, assim, né? Você manter o foco e falar o que eu realmente preciso, é difícil, é um exercício. Na verdade, as pessoas, eu acho que um dos grandes erros é que elas primeiro pensam no que vai dar mais dinheiro para elas, né? E, na verdade, nada que você fizer sem amor e sem vontade, sem tesão, vai te dar dinheiro. Eu acho que quando inverte as coisas é muito perigoso. Se você for pensar o que dá dinheiro, você só vai para caminhos traçados já. E você, a gente poder escolher e não ser escolhido sempre, né? É para isso que a gente está aqui, nesse mundo, eu acho, sabe? Para fazer o nosso caminho. Então, você tem que ser muito forte mesmo para passar essa barreira. É igual a arrebentação de mar para surfista, né? Ele vai tomar cauda, não sei o que, mas depois que ele passa, tranquilo, você vai esperar a onda. Boa, pessoal. A gente sempre gosta de mostrar esse vídeo porque ele foi basicamente naquela fase em que a gente estava começando a perceber que, putz, a ideia vai dar certo, a gente vai conseguir realizar nossos sonhos e daí para frente foi com crescimento cada dia maior, né? E foi aí em Ilha Bela que a gente conseguiu perceber como a gente se sentia muito mais inspirado, estando, por exemplo, perto da natureza, como a gente conseguia ter ideias mais incríveis, trabalhando, de repente, olhando o mar, ali a gente ficava uma hora no brainstorm e parava, dava uma voltinha ali, olhava o mar e já voltava com a energia recarregada. E isso daí, na verdade, só te cortando, desculpa, meu, foi muito legal porque foi provado em estatística, em números, entendeu? A gente tinha uma estatística, uma audiência quando a gente trabalhava em São Paulo. Cara, quando a gente mudou para Ilha Bela, pum, dobrou. Por que será? Pode ser coincidência, mas pode também não ser, né? E foi lá em Ilha Bela... Quer continuar? Não, podemos seguir. Aí foi lá em Ilha Bela que a gente falou assim, legal, essa vida de sítio, bacana, mas tem ainda outros objetivos, outros sonhos que a gente quer realizar, que é viajar o mundo e continuar trabalhando com os nossos sites, né? E se inspirando. E aí foi que a gente começou a pesquisar essa levada de viajar o mundo, trabalhar e tal, e aí a gente descobriu na gringa que já tinham várias pessoas fazendo isso e que já tinha até um nome para essas pessoas, né? Que eram nômades digitais. E aí a gente pesquisou aqui no Brasil e tal e viu que ninguém estava falando sobre isso aqui no Brasil. E a gente falou assim, está aí uma mega oportunidade. Primeiro de business e depois de realizar o nosso sonho e ainda criar mais um projeto. Pô, perfeito. E aí a gente fez o Nômades Digitais, que hoje tem uma audiência de um milhão de pessoas por mês, mais ou menos. E um ano e meio de existência. Certo? E aí em 2015, né? A gente ficou em 12 cidades aí pelo mundo, algumas delas aqui. E aí isso que é legal de ser o Nômades Digital. Você não vai lá, fica três dias, faz tudo correndo e sai fora. Por exemplo, São Francisco a gente ficou 25 dias, né? Tipo, Las Vegas a gente ficou mais de uma semana. Floripa a gente ficou meses. É, Floripa a gente ficou meses. Isso é uma coisa que é legal desmistificar também, né? Porque tem gente que fala, ah, eu não quero ser Nômades Digital, ficar viajando toda hora, isso é cansativo. Você não precisa. Na verdade, o Nômades Digital está em você, não precisar estar em um lugar fixo para trabalhar. Então, por exemplo, a gente está passando agora uma temporada em Floripa e a gente vê muita gente que quer morar lá, mas sai de São Paulo e lá não arruma emprego legal, arruma emprego para receber metade do salário, né? Não consegue, também tem trânsito, não consegue se locomover bem, não consegue morar perto das praias. E aí a gente sempre tenta incentivar as pessoas, né? Falar, mas para que você tem que vir e arrumar um emprego aqui? Por que você não traz o seu emprego para cá? E aí você pode morar na cidade que você quiser, né? Isso é muito mais inspirador, então não é necessariamente ficar viajando. Se você quiser, beleza. Se você não quiser, você pode escolher os lugares que você quer morar, por quanto tempo você quer ficar em cada cidade. Exato. Aí tem galera pilhada em viagem, né? Que aí viaja o mundo inteiro mesmo. Mas tem outros que querem ficar mais de boa, ficar seis meses em cada lugar, o que eu acho o melhor período, assim, de três a seis meses. Porque aí você vive a cultura do lugar de verdade. E não ficar turistando lá que nem um besta tirando selfie, sabe? Você realmente vai jantar nos lugares que os caras jantam, vai fazer compra no supermercado dos caras, vai no shopping center junto com os caras. É, e você tem tempo de viver a cidade. Porque quando você é um nômade digital, é uma grande ilusão achar que você vai ficar só viajando, né? Na verdade, você vai trabalhar muito. E por isso que é importante que você consiga ficar mais tempo em cada cidade. Para não fazer igual a gente, que ficou, por exemplo, em Berlim uma semana, e aí era o quinto dia da viagem, e a gente só tinha ido até o supermercado, na esquina, porque a gente não parava de trabalhar, tinha chegado um projeto grande, e aí isso gerava uma frustração, né? Putz, cara, estou aqui na cidade incrível, eu não consigo sair para fora de casa porque eu estou trabalhando. Então, nisso, a gente começou a ficar períodos maiores nas cidades para conseguir viver como uma pessoa que mora lá, e não só como um turista. E aí, com essa história do nômade digitais, né? A gente apoiou ele em dois conceitos que fizeram parte do nosso brainstorming, da estruturação do projeto. Um, todo mundo precisa trabalhar. Para você fugir disso, ou você vira hippie mesmo, vagabundão, tranquilo, que a gente até não acha tão ruim, assim. Mas, ou você tem pais, meu, realmente abonados que te bancam ali até os 45 anos, como se você tivesse 15, né? Como não é o nosso caso, e também acho que não é o caso de muita gente aqui. E aí, a segunda coisa, é que a gente perguntava para muitas pessoas qual que era a coisa que elas gostavam mais de fazer, que mais aliviavam o estresse e combatiam o tédio. E aí, todas, unanimemente, responderam viajar. E aí, lógico que a gente falou, não pode a resposta a sexo, porque senão não vale, né? E aí, confrontando essas duas informações, a gente chegou num ponto. Se trabalhar é preciso, e se viajar é uma das coisas que mais traz felicidade, e que mais combate o tédio, por que não unir as duas coisas? Por que não? E aí, que a gente começou realmente a estruturar o nomadismo digital, e hoje em dia a gente está aí já com mais de 10 milhões de acessos aí, nesse um ano e meio, e a gente está inspirando e realmente motivando as pessoas, entregando conteúdo que a gente teve que, meu, minerar, garimpar, há seis anos atrás, há quatro anos atrás. E o que a gente gosta de fazer mesmo com os nossos sites, é pegar uma coisa muito complexa, e transformar ela em uma coisa muito simples, né? Essa é a nossa paixão, assim, em conteúdo, né? E aí, aqui vai aquela hora da evangelização. Por que que vocês devem ser, se tornaram um nomad digital, né? E aí aquela coisa, não importa a sua área, não importa a sua profissão, não importa a sua idade, não importa nada, porque todo mundo tem um conhecimento dentro de si, ou pelo menos uma capacidade, que as outras pessoas precisam, né? E aí, quando a gente se ligou que a gente ficava muito noiado, né? Nossa, mas como é que a gente vai falar disso se a gente não é especialista, se a gente não fez três faculdades, pós-doutorado e tal? A gente fala assim, cara, a carência é tão grande nesse mercado, nos três sites que a gente atua, né? Que se a gente for faixa marrom, a gente pode sim ensinar a faixa branca. A gente não precisa ser faixa preta para ensinar a faixa branca. E isso foi, meu, um clique que abriu o caminho para a nossa vida, entende? E hoje a gente faz projetos audaciosos que a gente fala no começo, a gente fala, nossa, meu, como que a gente vai fazer isso? E depois se torna uma coisa mega tranquila. Por exemplo, no ano passado, a gente fez o Hypenest Talks, né? Um projeto, assim, paralelo do Hypenest, que foi um congresso de criatividade, assistido por mais de 400 mil pessoas, e foi uma inovação, porque foi um congresso de criatividade totalmente online. E o que foi legal de ser online é que a gente só conseguiu o palestrante, meu, né? Top. Então, Maurício de Souza, Carioca do Pânico, Felipe Neto, Rafinha Bastos. Cris Guerra. É, Cris Guerra. Enfim, muita gente legal falando sobre criatividade e como a gente pode inovar na nossa vida. E além de ser um mega case de audiência, foi um mega case de business também, né? Porque a gente chegou a vender mais de 700 assinaturas VIP, né? Que foi, assim, você assistiu uma palestra de graça, só que depois daquele horário daquela palestra, você nunca mais poderia assistir aquela palestra. E, às vezes, você não consegue assistir todas. Então, a gente vendeu um pacote que unia todas as palestras num pacote para o cara assistir quando e onde quiser. E aí, fez um mega sucesso e vendeu mais de 700. E aí, um dos nossos pontos para defender o nomadismo digital de verdade é isso. Isso daqui, realmente, é a coisa... Eu acho que, na verdade, é a patologia da nossa época, que é a corrida dos ratos. Então, ela começa assim, como vocês já estão sabendo disso e observando isso nas outras pessoas, né? Você faz uma faculdade e aí, meu, você começa a fazer a faculdade, aí você tem uma ideia do que você quer fazer na sua vida. Aí você vê a lista de cursos, meu, nenhum curso ali te encanta. Só que você precisa escolher, né, cara? Aí você escolhe uma coisa um pouquinho mais próxima. Primeira decisão que você já não fez realmente acreditando e realmente querendo aquilo, sabe? Depois, você arruma um trabalho. Irado. Sim, um parêntese. Quando você termina a faculdade, né? Muita gente fala com orgulho. Ah, eu sou formada. Inclusive, eu também fui. Mas o que é ser formada? É ser colocada numa forma, né? Então, a gente sai da faculdade já numa forma. Olha, prontinho. Você está numa forma pronta para servir a sociedade, né? Fazer exatamente o que a gente espera que você faça. Parabéns. Você é mais um. Exato. Então, isso é uma coisa que a gente tem que se questionar. O que é uma pessoa formada? Já começa por aí. Exato. E as pessoas, os empreendedores, que eu mais gosto, assim, que mais inspira a gente, cara, tem vários que fizeram só até a oitava série. Entende? Foram autodidata depois dali. Não que eles pararam de estudar. Eles só estão estudando de uma outra forma. É simples assim, sabe? E aí, por exemplo, faculdade. Aí você faz a faculdade, arruma um emprego. Aí você, yes, emprego, primeiro salarinho e tal. E aí, meu, você tem que se manter na trilha daquele emprego, fazendo tudo o que o seu chefe quer, mesmo que seja mega sem noção, né? E aguentando e suportando aquelas coisas só para realmente construir uma carreira. Não só. É legal. Mas esse modelo que não é legal, né? Então, você vai lá, meu, se esforça para caramba, engole vários sapos e faz várias coisas que você não gostaria de fazer e consegue várias promoções e consegue vários aumentos. Mas aí depois você começa a perceber que os aumentos que você está tendo é só, na real, para bancar as dívidas que você está fazendo trabalhando e morando numa cidade grande, né? Porque é isso que são as corridas dos ratos. Porque, meu, você trabalha para caramba. Então, meu, trabalho para caramba. Eu mereço comer uma coisa legal. Aí você vai no restaurante e deixa 300 conto lá. Ah, eu trabalho para caramba. Eu tenho que ter um iPhone do mais top. Aí você deixa... Pô, eu trabalho para caramba e não tenho quem cuide dos meus filhos. E aí eu quero que ele fique numa escola incrível. Então, eu preciso ganhar muito dinheiro para pagar a escola incrível do meu filho. E aí a gente começa a terceirizar a nossa vida e ver que a gente está virando o personagem ali com a adjuvante dela, né? A gente paga alguém para limpar a nossa casa, a gente paga alguém para lavar nosso carro, a gente paga alguém para cuidar dos nossos filhos, paga alguém para fazer a comida para a gente. O que a gente está fazendo? A gente está só trabalhando? Será que é para isso que a gente veio aqui mesmo? Exato. E aí que entra aquela arma mais poderosa da cuida dos ratos que se chama cartão de crédito. Porque aí você pode ter o salário que você quiser, 10, 20, 30 mil reais, só que você tem um custo de vida gigantesco e muito alto. E aí como você faz? Quando acaba a grana naquele mês, saca o cartãozão do bolso e usa aquele cartão de crédito como se você já tivesse aquela grana, fazendo mais dívidas, que na verdade são prisões sem grades. Quando a gente tem dívidas, por exemplo, quando você fala assim, agora eu quero ser nomad digital. Você não pode, você precisa pagar suas dívidas antes. Vai ser uma coisa meio inconsequente. Então, são prisões sem grades essas dívidas. E é justamente isso que se trata a corrida dos ratos, porque fica um loop infinito. Você trabalha para caramba, se esforça para caramba para pagar dívida, fazer mais dívida. E aí você se esforça mais ainda para pagar aquelas dívidas, fazer mais dívida. E aí você deixa para viver só na aposentadoria, que é quando você muitas vezes já não vai mais ter saúde, não vai mais ter disposição, porque você já ficou tão cansado, né, trabalhando sua vida inteira naquele jeito, de uma forma que te deixava frustrado, que você não vai mais ter o pique para fazer as coisas que você queria fazer. E isso, você só vai concluir quando você chegar lá. Então, é melhor você ouvir as pessoas que chegaram lá, de repente perguntar para elas, falar, e aí, onde é que você chegou, né? Valeu a pena? E aí você faria isso de novo? E a grande maioria das pessoas que viveu esse estilo de vida da Corrida dos Ratos vai dizer que talvez elas teriam vivido mais os sonhos delas, né? Como muitas vezes nossos pais acabam falando para a gente, o pessoal dessa geração anterior à nossa, né? Exato. Então, acho que assim, se tiver uma coisa para a gente fazer aqui, não é ser numa digital, não é nada, é sair dessa Corrida dos Ratos. Só isso. Você pode ser o que você quiser, mas saia disso, porque isso é o que gera depressão, é o que gera você ir num psiquiatra, e ele receitar 700 cartelas de Rivotril, e você tomar como bala jujuba, é o que, meu, gera gastrite, estresse, dor nas costas, tudo, sabe? Então, saia das Corrida dos Ratos, por favor. E aí tem esse mito, né? Que muita gente fala, ah, mas tá legal, só que eu não tenho dinheiro para viajar, né? Viajar é muito caro, ainda mais agora com o dólar, realmente deu uma dificultada, né? Mas ainda não é impossível. E para mostrar isso, a gente fez uns cálculos, que é o próximo slide, e para mostrar que o nome digital, ele pode usar o câmbio ao seu favor. Então, é claro que, por exemplo, hoje o dólar está super caro. Eu não vou morar nos Estados Unidos, né? Vou procurar algum lugar que tenha uma moeda que valha menos do que o real, para que eu consiga viver um estilo de vida, talvez, mais barato do que em São Paulo. Como esses cálculos que a gente fez, mais ou menos, né? Então, a gente colocou ali, foi uma estimativa, né? Pode ser para mais ou para menos. Mas, por exemplo, uma pessoa em São Paulo, vai, paga 1.500 de aluguel, daí mais uns 400 de condomínio, mais o IPTUzinho ali, 200, gasolina para se locomover para o trabalho todo dia, uns 440, aí o estacionamento, porque você tem que deixar o carro lá, né? Daí mais 200. Aí você tem que pagar o seguro do carro, mais uns 90 por mês. Aí tem o IPVA do carro, mais uns 90. Aí depois a alimentação, que você tem que comer na rua todos os dias, né? Então, café, almoço, jantar. Ainda que a gente foi camarada ali, botou almoção por 20 conto, que hoje não é em todos os lugares que a gente acha, né? Então, já vai mais 1.500 por mês. Entretenimento ali, as saídas para você dar aquela descontraída do estresse, mais 600 reais. Então, isso vai dar mais ou menos, aí, mais de 5.000 reais de custos que você tem morando em São Paulo. Isso, né? Um custo de vida de um executivo médio, aí seja de qualquer, né? Qualquer profissão. Agora, vamos comparar se esse mesmo executivo, ganhando a mesma grana que ele ganha, se ele morasse em Chiang Mai, na Tailândia. Uma das cidades mais fantásticas da Tailândia, que tem, meu, internet rápida, serviços, enfim. Muito legal e um custo muito reduzido. É, então, a gente não sei bem como fala a moeda deles. É, também não sei. Exato. Tábatas. Então, vai. A hospedagem média por mês no Hotel 3 Estrelas, isso a gente pesquisou na internet, pegamos o link, né, para chegar a isso. Então, deu ali 10.992 tábatas. Eu não sei, alguém sabe como fala a moeda deles? Como? Ok. Ai, não consegui ouvir. Bah? Bah. É isso? Bate? Ah, então tá bom. Bate. Daí, a gente considerou transporte público, né, considerando a ida diária a pontos turísticos, mais 1.500. Alimentação com fartura, a gente pegou uns restaurantes bons, assim, deu uma média de 10.650. Bebida, entretenimento, né, lazer, ali, mais 7.200. E aí, deu um total de 30.342. E aí, também, a gente colocou um dinheiro de seguro obrigatório de saúde. E aí, convertendo esse valor para o real, deu uma média de 2.573 reais por mês. Então, isso, você morando numa cidade bem legal, trabalhando com a monoma digital, você pode gastar metade do que você gastaria morando em São Paulo. Sem diminuir o seu status, o seu custo de vida, as coisas que você curte. Claro que tem a passagem, mas aí, se você conseguir ficar um período maior, tipo, ah, vou ficar um ano, você consegue diluir o valor da passagem em 12 meses e, ainda assim, você vai estar gastando bem menos do que se você estivesse morando em São Paulo. E São Paulo é uma das cidades mais caras aqui do Brasil, então, realmente, tem várias opções na Ásia, na América do Sul, e a gente está atrasadaço. 15 minutos. Nossa Senhora, vai. E aí, beleza, vocês aí me estão se perguntando, como eu chego a parar de blá, blá, blá e dar os caminhos das pedras aí, garoto? É aquilo, né, cara? Não é um conhecimento que a gente consegue passar em uma hora aqui de palestra, né? Mas já dá para estartar, certo? Uma coisa que a gente, que nem eu falei para vocês, né, nossa paixão é pegar coisas complicadas e transformar ela em simples e ensinar as pessoas através de um conteúdo didático, a gente chegou nesse losango aqui, que é o caminho para você se tornar um Noma Digital. Simples assim. Então, você só tem que escolher qual dos três caminhos que você quer atuar. Por exemplo, eu e a Jaque, a gente atua em dois ao mesmo tempo. Então, a gente tem... Em três, às vezes, né? Exato, a gente dá umas consultorias e tal. Então, assim, a gente é blogueiro profissional e também a gente faz cursos e livros que são os nossos infoprodutos, né? Então, a gente é de infoproduto, a gente já tem, como eu falei, o Hypernistalks, né? A gente tem um livro do Casal Sem Vergonha que se chama Mulheres Boas de Cama e já vendeu mais de 20 mil cópias aí. E também a gente dá essas consultorias. Mas, mês passado, a gente deu mais de 300 mentorias em grupo para algumas pessoas que queriam ser Nomas Digitais e foi muito legal. É, e a gente também fez mais um infoproduto que foi muito legal no fim do ano que foi um curso justamente ensinando pessoas a serem Nomas Digitais. Um curso online, é óbvio, né? E também foi mais um infoproduto que a gente criou. Então, observando aí o padrão de Nomas Digitais que a gente encontra no caminho e também com a nossa experiência de seis anos como Nomas Digitais, a gente percebeu que esses três caminhos são os mais certeiros. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada porque, às vezes, você se adequa um pouco em mais em um ou, às vezes, você pode atuar em vários para complementar a renda. Então, por exemplo, o blogueiro profissional. Acho que é legal começar pelo prestador de serviço. Ah, então, beleza. Que é o mais fácil. Vai lá. Então, a gente dividiu aqui, assim, ó. Tipo, esse aqui é o mais rápido de você ganhar grana e se sustentar como Noma Digital. Esse aqui é o médio. Então, não é tão rápido, também não tão demorado. E esse aqui é o mais demorado. Hoje, é muito menos demorado do que quando a gente começou. Imagina que quando a gente começou, galera, não tinha nem fanpage, velho. Então, assim, a gente usava só o Twitter para divulgar. Então, meu, quando criou a fanpage, nossa audiência subiu muito, né? Então, você vê como que é. Então, o prestador de serviço é muito legal porque, assim, se você faz um trabalho que você vai para o escritório e precisa realizar ele 80% sozinho no seu computador, a sua profissão já está pronta para o nomadismo digital. Você consegue, sendo um bom profissional, é óbvio, pegar justamente, exatamente, o que você faz na sua empresa que te deixa tão frustrado e oferecer isso para as outras empresas, né? Então, nesse caso aqui, a gente fala para as pessoas também utilizarem muito marketing em conteúdo, terem seus vlogs, terem seus blogs. Porque imagina comigo a seguinte situação, certo? Hoje em dia, todo mundo que tem problemas na sua vida, seja no seu site ou mesmo no seu relacionamento, enfim, em qualquer problema na sua vida, com o seu carro, com a sua casa, vai primeiro procurar na internet, antes de contratar um serviço, etc. Então, o prestador de serviço, por exemplo, um programador de sites, certo? O cara pode, primeiro, ter uma página dentro do blog dele ou um site explicando bem direitinho o serviço dele, com o vídeo dele, passando bastante credibilidade, depoimento de clientes, mesmo que seja a sua empresa que ele trabalhou, seu ex-chefe, algum parceiro de trabalho, etc. E aí, ele vai, com essa página pronta, começa a produzir conteúdo de graça para os seus futuros clientes. E aí, usa uma lei muito poderosa no marketing digital que se chama reciprocidade. Quando você dá alguma coisa de graça para uma pessoa e é mega útil para essa pessoa, ela tem de 10 a 20 vezes mais chance de te contratar. Ou comprar o seu curso, ou te contratar como um prestador de serviço, etc. Então, vamos continuar no exemplo do programador. Ele faz ali um blog falando assim, como sua empresa pode ganhar mais dinheiro com um site, por exemplo. E aí, ele está fazendo um conteúdo, não para programadores, para os futuros clientes dele, sacou? Então, o cliente dele vai lá, como que eu ganho mais dinheiro no Snapchat, no site, no WhatsApp? Buscas bem recorrentes. E aí, o cara tem um vídeo lá que explica direitinho, dá uma dica bacana, bem útil, e no final, ele fala assim, gostou dessa dica? Então, se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, clica aqui nesse link, que eu ofereço consultorias e umas coisas especiais. Clica. Aí, o cara clica, ele gostou. Aí, o futuro cliente pensa, se essa dica que o cara está passando de graça aqui, para todo mundo ver na internet, já me ajudou para caramba, imagina, se eu contratar esse cara. Agora, expande isso para todos os serviços. Isso é marketing de conteúdo. E é assim que os prestadores de serviço não precisam mais correr atrás dos clientes. Agora, os clientes que correm atrás deles. O que eles precisam fazer é redirecionar aquele tempo que eles gastavam no comercial, agora, para produzir conteúdo. É uma sacada muito boa que qualquer prestador de serviço pode usar. Certo? Certo. E aí, o segundo caminho é que a gente acha que é um dos mais aquecidos hoje, que muita gente está ganhando muito dinheiro mesmo, e muita gente ainda nem se ligou disso, né? Então, se vocês não pensaram nessa possibilidade, corre que está no momento. É o mercado de infoprodutos. Então, o que são infoprodutos? São produtos digitais. Os mais conhecidos são e-books, mas também hoje já tem muita gente fazendo cursos, fazendo workshops, como a gente falou do Hypenest Talks, né? Então, qual que é a grande sacada do infoproduto? É que você produz ele só uma vez e você continua vendendo ele eternamente. Fazendo algumas atualizações, né? Isso, fazendo algumas atualizações. Então, por exemplo, você cria um curso sobre, sei lá, como perder o medo de dirigir. Alguma coisa que você entenda, né? Então, ah, eu sou bom nisso, vou criar esse curso. Como perder o medo de dirigir. Então, aí você grava as videoaulas, né? Você, sei lá, 30 videoaulas. Beleza, tem esse pacote fechado, você vai fazer o lançamento para vender isso. Só que mesmo depois desse lançamento, você pode continuar vendendo o mesmo produto. Talvez acrescentando mais uma aula, talvez fazendo mais um bônus. Só que é uma vez só que você produz e você vende para sempre. E aí a ideia é que você vá aumentando a sua grade de produtos. Então, beleza, vou fazer primeiro um curso ali de programação para pessoas que estão começando. Beleza, então é um curso. Quando ele estiver pronto, você pode fazer mais um. Pode fazer um curso de copywriting para a galera que quer aprender a escrever bem. Pode fazer um curso para mães, recém-mães, para como não matar o seu filho no primeiro ano. Você pode escolher o curso que você quiser fazer. Alguma coisa que você tenha identidade. Às vezes nem é a coisa com a qual você trabalha, né? Mas é uma coisa que você tem afinidade que você pode ajudar outras pessoas. E aí a ideia é que existem algumas táticas, algumas estratégias de marketing digital para potencializar a venda, né? Então, você vai ter que ter uma lista de seguidores. Você vai, por exemplo, vai ter o seu blog, você vai colocar lá uma caixinha para captar e-mails e você vai formar uma lista de pessoas. E você vai fazendo relacionamento com essa lista. Então, sempre enviando conteúdo relevante para aquela pessoa, por exemplo, que quer saber como não matar o filho no primeiro ano. Então, você vai lá sempre mandando, olha, dica, 10 dicas para ter um filho mais feliz. Depois, 5 coisas que ninguém fala sobre a maternidade. Enfim, vai mandando conteúdo. E como o Amy falou, a lei da reciprocidade, né? Vai mandando conteúdo, 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 fazendo a galera realmente abrir, ser ajudada pelo seu conteúdo. E aí, chega aquele momento que você fala, então, pessoal, quem gostou do meu conteúdo, eu tenho um pacote mais completo. Olha aqui, eu criei um curso, ou eu criei um congresso, ou eu criei um pacote de uma consultoria, ou foi um evento online. E aí, a chance dessas pessoas que estão na sua lista de contatos comprar o seu produto é infinitamente maior do que se, por exemplo, se eu estivesse oferecendo do nada um produto e só colocasse lá no Google para vender organicamente. Porque você já tem um relacionamento com essa lista. E isso vai aumentar a chance das pessoas comprarem. Então, uma dica que a gente sempre dá, começa com um produto mais barato, de repente, um livro. Uma coisa que você pode vender por R$29,90. Então, quando você já tiver essa lista estruturada, faz um teste. Ó, pessoal, vou fazer aqui um e-book R$29,90. Aí, você já vê, opa, uma galera comprou, hein? Tem demanda. Então, você já sabe que você pode, de repente, fazer um produto mais complexo desse mesmo tema, que pode ser um curso, pode ser um workshop. E aí, você vai evoluindo e continuando a oferecer esses produtos para essa lista que você vai ter resultados muito bons. Tem pessoas aqui no Brasil fazendo um milhão em uma semana em lançamentos, porque realmente estão muito dedicadas aí no marketing digital, aprenderam muito bem como fazer relacionamento com a sua lista e com os seus seguidores e conseguem ser nômades digitais, vender seus produtos de qualquer lugar do mundo e ainda com um bônus muito legal que é ajudando as pessoas. Ajudando, de fato, a transformar vidas, criando algum produto que seja útil para ajudar as pessoas em alguma dificuldade ou a resolver algum problema que elas tenham em suas vidas. Exato. E aí, o terceiro caminho, eu acho que é um caminho que mais pessoas conhecem, só que é o caminho de mais longo prazo, demora mais para você ganhar grana, para você ter resultado. Só que quando você ganha grana e tem resultado, isso é bem estável, porque você já chegou num patamar de audiência, de influência que você, meu, só se você realmente fizer muita cagada para você voltar atrás. É só ir para frente e crescer. A gente falou blogueiro profissional, mas hoje em dia, talvez até mais blogueiro também, os youtubers. Então, como que um blogueiro profissional ganha dinheiro? Ele ganha, pela maioria das vezes, com patrocínios de marcas. Então, por exemplo, no Hypeness, a gente fala sobre tecnologia e inovação. Então, a gente atrai marcas que querem falar com o público que se interesse por tecnologia e inovação. E assim, a gente faz projetos especiais, faz matérias especiais, faz coberturas. E aí tem também mídia, banner, esse tipo de coisa. Então, é assim que vem o nosso faturamento através da publicidade nos três blogs. Exato. E aí, é aquela coisa, a gente não está aqui evangelizando, falando, todo mundo tem que ser numa digital e tal. Primeiro, tem pessoas que não querem, tem profissões ali que não permitem muito, médicos mesmo, que precisam estar aí na frente da pessoa para fazer as coisas, fazer o seu trabalho. Mas essa vida legal para caramba, pode ser para você sim. Não é para todo mundo, mas pode ser para você. Isso já é o que importa, cara. Pode ser para você te fazer mais feliz, entende? E aí aqui, só para vocês saberem de quem se interessar, com todo o nosso curso, a gente dividiu assim. É até para vocês se inspirarem em algum curso que vocês forem produzir, certo? A gente teve mais de 800 alunos nesse curso e mais de 400 mentorias em grupo que a gente deu para esse grupo. Então, a gente dá uma introdução no nomadismo digital que a gente não fala nada de tecnologia, fala mais aqui, do que você precisa se capacitar internamente para enfrentar qualquer problema. Porque se você não estiver bem equilibrado emocionalmente, qualquer pedrinha no caminho vai parecer um rochedo e você vai desistir. Aí, o segundo passo é como que você cria um blog ou vlog de sucesso. E aí a gente ensina o mapa da mina ali passo a passo. O terceiro módulo é como que você se torna um prestador de serviço. Tudo isso que a gente falou, marketing de conteúdo, como você faz para os clientes virem atrás de você e não ir atrás dos clientes. A gente ensina tudo lá. E aí o quarto módulo é ensinando, meu, detalhado como que você é um infoprodutor. Como que você faz uma lista, como que você cria um bom produto, a diferença de preço e valor, que a galera confunde, né? Então, você tem que ter um produto com muito valor para quando você colocar o preço, o cara olhar e falar assim, meu, isso aqui vale cinco vezes mais, está barato. Entende? Shut up and take my money. Exato. E aí o cinco, aí é de viajante mesmo. Aí a gente entra na viagem, como que você compra passagem mais barata, hospedagem mais barata, como que você tem up de passagem aérea. Então, por exemplo, você transformar numa business class, por exemplo. Enfim, a gente ensina bastante coisa que todo viajante tem que saber. Roteiro, como montar um roteiro legal, como economizar. Como viajar com seus filhos, como viajar com seus cachorros ou animais de ação. E aí no final, é muito legal que esse, e a gente fica bem orgulhoso desse curso, porque a base dele é o planejamento. Então, desde a primeira aula, você está preenchendo um canvas que vai guiar você no final do curso para você aplicar. Então, é planejado. Porque aquilo, as pessoas não planejam fracassar. Elas fracassam justamente por falta de planejamento. Sacou? Então, no módulo 6, a gente pega todo o planejamento que a gente fez e dá ali mais algumas aulas para você aplicar aquele planejamento com poder. E aí, quem ganhou as mentorias em grupo, depois de tudo isso, ainda teve a nossa mentoria ali, que foi muito sensacional. A gente dando ideia, os caras mandavam as ideias para a gente. Quero abrir um blog disso, minha prestação de serviço assim, meu infoproduto assim. E a gente avaliava o projeto do cara e colocava um monte de ideia em cima, estratégias e tal. Foi muito, muito bacana. E aí, isso aqui é muito legal que vocês já aprenderem aqui do infoproduto, que é da garantia. Isso daqui, a garantia normal do Brasil é uma semana, certo? Para qualquer produto. A gente dá 30 dias para todos os nossos alunos experimentarem nosso conteúdo e se não gostarem por qualquer motivo, o cara clica num botão e fala assim, quero meu dinheiro de volta e a gente devolve. Entende? Então, uma coisa padrão no mercado de infoprodutos, quando você for criar o seu, tem que oferecer garantia, por isso você tem que fazer um produto muito bom. Porque aí, se a pessoa, ela às vezes fica meio insegura de comprar na internet, né? Mas aí você fala, beleza, compra, não gostou, pede reembolso, na hora o dinheiro volta para a tua conta. E isso você tem que ter confiança no seu conteúdo, porque se não, você vende um monte e todo mundo pede reembolso, né? no nosso conteúdo que a gente está dando para você 30 dias de teste. Entende? Cara, é um mega compromisso, né? Porque a gente tira a responsabilidade que está nas costas do comprador e coloca nas nossas. Isso daí dá um aumento de vendas absurdo. Você vê, uma ação simples, mas só que é verdadeira. Você está ali comprando o risco do seu cliente. Isso daí é muito poderoso, certo? E aí, quem se interessar pelo curso, todas as informações estão aqui no bit.ly barra curso nomads. É um preço mega acessível porque a gente não é explorador e tal. E a gente vai fazer uma oferta especial aqui para vocês. Então, a nossa mentoria em grupo, ela não está dentro do curso. Mas se vocês aqui comprarem hoje, por exemplo, ou comprarem por causa dessa palestra, vocês que estão aqui assistindo via streaming também, que a gente sabe que tem bastante gente assistindo via streaming, vocês já garantem a sua mentoria em grupo com a gente, certo? É, manda um e-mail para a gente que tem lá no contato, no site e fala, ó, eu vi, esqueci sabendo do curso na Campus Party, quero minha mentoria que aí a gente coloca vocês. Exato, ok? Então é isso, pessoal, o mundo é nosso, vamos lá buscar eles, muito obrigado. Ah, e agora eu acho que a gente vai abrir para perguntas, se alguém quiser. A gente tem mais de 5 minutinhos, tem produção? Acho que tem, né? Mais de 5? Ok. Acho que o pessoal vai estar ali com mais? Mais 5 minutinhos? Aqui na primeira fila. E novamente, gratidão pela presença de vocês. Sem vocês, a gente não seria nada. Imagina a gente falando aqui para o nada, né? Boa noite, meu nome é Rodrigo Almeida, ano passado eu estava na palestra de vocês. Foi até uma inspiração porque eu estou começando agora a minha viagem na semana que vem. Ah, que legal. Trabalhar em hostel e trocar por hospedagem, por alimentação e tudo mais. E é uma curiosidade, qual foi o maior perrengue que vocês passaram assim numa viagem? Teve? Ah, cara, o maior perrengue eu acho que para todo nômade digital é a internet, né, cara? Imagina, a gente estava fazendo um trabalho na Chapada Diamantina, tinha que subir as fotos para a Canon, que era nosso cliente que tinha comprado uma ação e, cara, simplesmente não tinha internet em nenhum lugar, tá ligado? E, meu, o cliente cobrando, como assim? Eu quero as fotos agora, preciso publicar agora. Imagina o estresse que isso não gera, né, cara? A gente começou a viajar procurando destinos onde a gente sabia que tinha internet, né? Então, até tem alguns sites, assim, tem acho que um brasileiro que chama Quanto Custa Viajar, que ele ranqueia lugares que tem internet. Então, você consegue saber para não passar esses apuros, porque a gente foi aprendendo na Marra. Tipo, Ilhabela também, no final a gente teve que ir embora de lá porque a internet estava ficando pior a cada dia e é um mega perrengue, né, para o Noma Digital. Exato. Alguém mais? Alguém mais? Oi. Meu nome é Carlos Magno, sou de Mato Grosso. O que eu queria perguntar para vocês é o seguinte, a gente sabe que qualquer projeto, né, a dedicação principal, vocês mesmos disseram aí que o primeiro ano, um ano e meio aí é dedicação quase que full time, né? Eu queria saber o tempo de vocês que vocês dedicavam por dia, o que vocês faziam de lazer durante esse primeiro ano, um ano e meio. Sexo? Ele falou que sexo não vale, então eu quero saber outra coisa além de sexo, que vocês, assim, quantas horas por dia de dedicação é necessário nesse primeiro ano, um ano e meio, além daquilo que vocês já falaram, de propostas que vêm, de tentações de desistir do projeto. Sim. Cara, eu acho que quanto mais horas você se dedica, mais rápido você chega. E eu acho que num projeto novo é muito importante você chegar rápido para você não desistir no meio. Porque se você fica, sei lá, três anos para, de repente, levantar um projeto, levantar um blog, você vai desanimando. Então, o que a gente recomenda é que, assim, no começo seja foco total. A gente realmente dedicava todas as horas do nosso dia, só fim de semana que a gente tentava não trabalhar, tirando alguma outra exceção. Mais porque a gente é namorado e isso ia prejudicar o relacionamento. E aí, se a gente terminasse o relacionamento e ia terminar tudo e já não ia dar certo. Então, aí a gente acordava, basicamente, tomava um café, às vezes, no computador e ficava o dia inteiro resolvendo coisas e correndo atrás. Quando você é empreendedor, nunca vai ter um dia que você fala, hoje eu não tenho nada para fazer. Esse dia não existe. Se não tem uma tarefa, você pode criar outros para você melhorar. Então, a gente ficou realmente trabalhando 12, 13 horas por dia, talvez nos primeiros um, dois anos. E aí, depois do primeiro ano, a gente começou a ter os primeiros patrocínios e aí a gente começou a conseguir ter equipe, contratar uma pessoa aqui, uma outra ali, mas no começo era a nossa força total o dia inteiro. Então, a gente até brincou da gastrite, mas foi verdade, porque a gente não almoçava, tomava café, oito da manhã e ia almoçar quatro da tarde um lanche, que não é muito legal, mas é aquilo, o berço das nossas... Como é o berço? O berço das nossas qualidades são os nossos defeitos, né, cara? É igual você recamar com um cara mega workaholic, só que a qualidade que você gosta nele é o cara ser antenado, ser, vai, vai, vamos construir isso, vai, as coisas podem ser diferentes. Pô, você tira o defeito do cara, some a qualidade também, né? É, então a gente foi para o extremo de trabalhar muito, mas eu acho que isso foi essencial para a gente ter conseguido sair do zero. A gente vê pessoas que começaram junto com a gente ali no mesmo ano e que estão ainda engatinhando ou desistiram no meio do caminho porque foi difícil, né? Precisou arrumar um emprego para se sustentar, né? Então eu acho que o grande diferencial foi realmente quanto mais horas você colocar, mais rápido você vai chegar no lugar onde você quer chegar. E uma coisa mega importante para falar sobre isso, cara, que é mega trick, assim, é um truque, né, da nossa mente, é que assim, a gente pode estar em movimento, mas não produzindo nada, cara, sacou? E, tipo, a gente tem que partir movimento para a ação. Eu posso estar aqui balançando meus braços, só que eu estou me movimentando, eu estou ocupado, só que eu não estou gerando nada, não estou produzindo nada. Agora, quando eu pego todo esse movimento e direciono ele para um lugar, igual pegar um controle, aí sim foi produtivo, sacou? Então, quantas e quantas pessoas que trabalham 15, 20 horas por dia e falam, meu, trabalho para caramba, cara, nada acontece, esse cara está só se movimentando, entende? Tudo bem? Meu nome é Júnior. acho que tenho aqui na frente. Oi, Júnior. Assim, uma pessoa que quer ser nômade digital e tem um filho, vai ter uma dificuldade maior, ele vai querer ser CLT, com plano de saúde, porque filho, todo mundo quer o bem, né? Então, qual que é a dificuldade para a pessoa que quer ser nômade e tem filho, família, enfim? Para a galera que mora em outros países, tipo Estados Unidos, vários outros países, assim, a descolarização, ou seja, se ensinar seu filho em casa é aprovado por lei, então, muita gente faz isso, ensina o filho em casa. O Brasil ainda não reconhece isso tão bem, você tem que entrar com o processo, uma coisa meio burocrática. Então, o que a gente geralmente recomenda? Até seu filho chegar na idade escolar, beleza, você leva ele junto com você, vai ser uma mega experiência, ele vai crescer com muita referência e aí, depois que ele chegou na idade escolar, o que a gente vê o pessoal fazendo é ficando tempos mais longos em cada cidade. Então, por exemplo, a gente tem um casal de amigos que tem um filho, acho que ele está com seis, sete anos, e aí eles programaram cinco cidades que eles sonham em morar e aí eles planejaram para ficar dois anos em cada cidade e aí eles vão matricular o filho na escola e fazer o ano letivo normal para não prejudicar o filho tanto de sair à escola, troca de escola e conseguir a educação dele normal. Então, é aquilo, quem tem filho realmente é uma dificuldade a mais, assim como quem tem animal de estimação, a gente tem uma cachorrinha e é um trâmite para você levar, mas é aquilo, você que escolheu ter, então faz parte, ter um pouquinho mais de trabalho para isso. mas é possível, a gente conhece, no nosso site mesmo tem vários exemplos de pessoas que tem até blogs e contam como que eles fazem para viajar o mundo e levar os filhos junto na bagagem. E aí sobre o CLT, rapidinho, e aí sobre o CLT, cara, é bem mais difícil, porque você está esperando empresas que, cara, tipo, elas vão fazer de tudo para manter como tal o status quo, empresas querendo que você seja nomad, dando CLT, tudo que vocês têm direito, assim, cara, isso existe, a IBM mesmo é uma dessas, que tem vários nomad digitais trabalhando para ela, Oracle, etc., só que são poucas empresas e é para profissionais realmente muito gabaritados, assim, que você pode deixar o cara solto que o cara vai entregar, sabe? Por isso mesmo que a gente motiva o empreendedorismo, é você não esperando os outros, você criando a sua realidade, sabe? Obrigada. Plano de aposentadoria, se quiser repetir, repite só ali no microfone para o pessoal ouvir. Boa noite, sou do Acre, eu quero saber se você tem algum plano de aposentadoria. É, a gente até gravou um vídeo semana passada, né, sobre isso, como os nomad se aposentam e, na verdade, assim, a gente já não acreditava em previdência, em confiar a nossa velhice aí com o governo, a gente acha que a previdência vai falir daqui a uns anos, então, a gente já se preparava para isso, né, então, o que a gente faz hoje? A gente trabalha normal, ganha dinheiro normal e a gente vai fazendo investimentos, né, seja investimento, é o M que manja mais os investimentos, né, mas seja imóveis, seja tesouro direto, enfim, e a gente vai fazendo aplicações a longo prazo para que a gente tenha uma rentabilidade e que no futuro a gente não precise depender do governo, porque eu acho que isso é arriscado para qualquer pessoa, né, deixar a sua velhice ali, sua idade futura na mão do governo, não está dando para confiar muito. Então, a gente se programa fazendo investimentos a longo prazo para quando a gente chegar nessa idade e quiser parar de trabalhar, a gente já tem o rendimento seja em aluguel, seja nos rendimentos de, como é, renda fixa, eu não manjo muito das coisas. É, são os fundos imobiliários, os fundos, né, tem vários investimentos, né, cara, o lance mesmo é primeiro você focar em ganhar grana, porque se você não ganhar grana não tem no que você investir, né, e também não confiar em banco, previdência privada, essas coisas, sabe, eles justamente te oferecem isso porque eles ganham rios de dinheiros com isso, sabe, a mesma grana que você colocou na previdência privada, eles estão pegando aquela grana e investindo, e aí eles te dando, tipo, 20% do lucro, sabe, e eles estão ganhando 80%, saca, e com pequenas informações que você encontra na internet muito facilmente, você consegue investir seu dinheiro, e assim, não é para você ter 50 mil reais para começar, 100 reais, cara, tem até uma conta que se você investir 300 reais por mês num investimento de 3%, que rende 3%, 100% por mês, eu acho que em 10 anos você tem 1 milhão e meio de reais, agora, 300 conto todo mês, não tem aquele mês que você tira, ah, né, gastei demais aqui no Rock in Rio, não, não tem essa, entendeu? tá bom, obrigada, boa noite, aqui, cadê, gente? aqui, ó, ah, tudo bem, boa noite, meu nome é Thiago, eu sou aqui de São Paulo, capital, e tem uma pergunta, eu vi que vocês tiveram todo o trabalho de fazer o caminho das pedras para que uma pessoa se torne um nômade digital, a minha pergunta é, será que todo mundo que assistiu essas palestras e recebeu esse treinamento consegue chegar ao final e se tornar um nômade digital? de todas as pessoas que vocês já atenderam, consegue tirar uma porcentagem, por exemplo, 90% dos nossos alunos conseguiram se estabelecer e estão aí trabalhando com isso hoje? A gente sabe que, tipo, a gente abriu o curso em novembro, né, então tem aí um mês, quase dois meses de curso, né, o nosso curso tem 40 aulas gravadas e mais um monte de bônus que o cara tem que estudar e tal, e a gente tem aí, tipo, 30% de pessoas que já começaram seus negócios. É que é difícil medir agora porque o curso é muito novo, né, mas as nossas consultorias que a gente deu tete a tete para as pessoas que queriam, eu acho que elas queriam tanto que elas pagaram, né, a nossa hora e tal, e cara, hoje elas estão voando, entendeu? É, e a gente sempre acredita que, na verdade, o que separa alguém que é o nômade digital de alguém que quer ser é a mentalidade, o mindset, né, é você parar de dizer para você mesmo que não é possível. Então, a partir do momento que você abre esse horizonte, que você cai aquela ficha, você fala, olha, é possível, eu consigo, eu quero, você vai se mover em direção a esse sonho. E aí, quando a gente vai com tudo em direção ao sonho, não tem nada que freie a gente, né, pode ter umas pedras, você vai cair, tomar uns rolas, ralar o joelho, mas você se levanta e segue, porque você tem uma força interior e você sabe o que você quer, né, então eu acho que assim, quem quer, quem tem esse sonho, 100% dessas pessoas pode conseguir chegar lá sem nenhuma dificuldade, né, hoje com a internet está muito fácil, é realmente uma questão de querer, de acreditar que é possível e de virar essa mentalidade que a gente cresceu ouvindo, né, que para ser bem sucedido você tem que fazer faculdade, entrar no trabalho CLT, bater ponto, né, a gente precisa desconstruir essa ideia de ser bem sucedido e começar a acreditar, pegar referências de pessoas que vivem um estilo de vida mais alternativo e de trabalho também e querer isso mais do que qualquer coisa. Exato, porque tipo uma palestra, lógico que a gente não vai conseguir, né, dar todos os detalhes, né, mas o nosso curso, o que a gente percebe, cara, é que assim, você pode ver todo o material, você pode ter um curso, nossa, de um ano, muito profundo com o Einstein, se você não parte para a ação, não vai servir de nada aquilo, só vai ficar com a cabeça grávida, né, então como a Jacque falou, acho que quem consegue é quem parte para a ação, entende? Acho que respondemos? Valeu, Tiago, obrigada. Tem mais tempo, será que? Olá, boa noite. Eu gostaria de parabenizar vocês, a palestra foi bem bacana. Valeu. Como você acabou de citar, não adianta fazer o curso melhor do mundo se você não parte para a ação. A questão que eu queria questionar realmente era sobre isso, a motivação de vocês, que vocês contassem um pouco da experiência com relação a... Vocês são sócios desde o início, né? É mais fácil ter alguém desde o início para compartilhar essa experiência, porque às vezes você está sozinho e você faz alguma coisa legal e você olha para o lado e não tem ninguém para você mostrar aquela coisa legal, né? Cadê a motivação disso? E também você comentou que quando você foi para a Ilha Bela, aumentou o salto de faturamento. De audiência. De audiência. Porque isso tem a ver com a motivação de vocês, agora é real, agora eu estou saindo do conforto da minha casa, isso muda alguma coisa, essa motivação? Eu saí de São Paulo para ir lá para outro país, com a cara lavada, ele é coragem, isso faz eu me motivar melhor como vocês aconteceu assim, né? Sim. É, aquilo que a gente falou de Ilha Bela, é que, cara, a gente estava mega inspirado, a gente acordava todo dia e via aquele, meu, marzão na frente da nossa janela, cara, a gente não começava o dia, ai, o que eu tenho que fazer? Não, primeiro agradecendo, pô, valeu por estar nesse lugar fantástico enquanto as pessoas estão no trânsito agora, já começa inspiradão, já começa, né, bem. Então é mais disso, é inspiração. Quando você faz uma coisa divertida, quando você tem um lifestyle que você gosta, você é inspirado, você naturalmente é inspirado. Aí, sobre motivação, muito legal você perguntar isso, cara, porque motivação, se a gente for se desconstruir, você pode perceber que é um motivo para a ação. Então, na real, motivação, cara, é o seu motivo para a ação, né? O nosso motivo para a ação era justamente isso, conquistar esses nossos sonhos, que é viajar ao mundo, que era, desde sempre, ter o nosso sítio, com a nossa casinha e tal. Era ajudar as pessoas com os nossos projetos, fazer uma diferença, né, no mundo. Exato. Então, assim, essa era a nossa motivação, né, cara? Então, a gente tinha um motivo para a ação. Cara, eu preciso conquistar isso, eu quero morar num sítio, eu quero viajar ao mundo, eu quero inspirar pessoas e tal. E não é jogando GTA que eu vou conseguir fazer isso, né, cara? E é aquela coisa, eu estava aqui no meu computador, adoro game, né, cara? E todos os meus videogames do mundo aqui do lado. E aí, eu olhava para ele, ele olhava para mim, me seduzindo ali e tal, sabe? E eu falava, não, quando eu puder, quando eu estiver tudo estável, aí sim eu vou montar uma mega game room e tudo mais, que aconteceu até hoje em dia, entende? A gente está lá em Floripa, né, TVzona, e tempo para jogar, isso que é o melhor, né, cara? E os jogos que eu quiser comprar, etc. Então, eu meio que, tipo, falei, não, pausa isso, eu adoro isso, mas o foco é aqui, cara. Eu não conquistei nada ainda do que eu quero, vou ficar perdendo meu tempo jogando videogame, isso sempre vai existir. E aí, videogame é só uma coisa abstrata, pode ser qualquer outra coisa, né? Sair com os amigos, beber, ir para a balada, E também acho que só a ideia de pensar em, de repente, voltar para a agência, ou vou ter que voltar a dar aula, já dava o mal estar, assim, a gente falava, não, cara, tudo menos isso. Então, é por isso que a gente, essa era a motivação também maior, né? A gente tem que fazer isso dar certo. Até porque ninguém acreditava na gente, nem nossos pais, nem a família, nem ninguém, e a gente não queria dar o braço a torcer, falar, é, vocês estavam certos, a gente estava muito louco. Não, a gente queria provar que a gente estava certo. Então, acho que isso dava um gás absurdo, e aí foi somando, né? Você falou de parceria, a gente teve a sorte de, eu tive a sorte de encontrar um parceiro que, pô, mega ponta firme, a gente combina muito bem, trabalhamos juntos, mas também eu acho que se não fosse isso, se os dois estivessem com um sonho tão forte, a gente também teria conseguido, porque a gente tem exemplos, né, de pessoas que vão sozinha, e vão que vão. Agora, se você tiver um sócio que é um bom sócio, é claro que vocês dividem os problemas e também compartilham as alegrias, é mais legal. Mas não é um diferencial essencial. Aquela coisa, sócio, depende do sócio. Se o sócio for bom, irado. Se o sócio for ruim, você vai andar bem mais lento, sabe? Do que se sozinho, assim. E tem uma frase muito boa, né, cara? Você quer ir rápido, você vai sozinho. Você quer ir longe, vai acompanhado. Isso é bem legal, cara. Obrigada. Tem mais uma pergunta? Boa noite, pessoal. Boa noite, Jaque. Boa noite, Amy. Boa noite. Eu tenho uma pergunta que, na verdade, são duas. Vocês falaram durante a palestra que o primeiro ano de vocês foi de dedicação total, de 100%, para esse projeto de vocês. Eu queria saber como que foi para vocês se sustentarem ao longo desse primeiro ano e, como cada caso é um caso, que conselho vocês podem dar para o empreendedor que está começando o projeto e vai ter que dar esse 100%? Como é que ele vai ganhar o pão dele? A primeira coisa que a gente fez foi quitar todas as nossas dívidas. Não ter dívida, não ter coisa sugando a nossa grana, né? E a gente juntou um pouquinho de grana, que não foi nada muito grande, assim. A Jaque juntou um pouco, eu juntei um pouco. Eu tive que fazer um frilo ou outro de direção de arte para complementar a renda ali até o momento que a gente fechou um patrocínio grande e não precisei mais. Mas... É, eu, por exemplo, eu dava aula, tinha a grade sempre cheia, fazia a tradução, daí eu enxuguei, fiquei trabalhando, sei lá, duas tardes por semana e o resto do tempo trabalhando no projeto. Então, era realmente uma graninha só para pagar o básico ali. E aí, a gente voltou a morar na casa dos nossos pais ali. A gente queria morar junto, queria morar sozinho e tal, mas a gente foi para lá para cortar custos. Então, a gente cortou balada, cortou restaurante, cortou todos os tipos de luxo e lazer que a gente tinha antes e viveu uma vida bem simples mesmo esse primeiro ano para realmente... Quando você tem pouco custo, é fácil, né? Você não vai passar fome, cara. Você vai na casa de uma tia ali, ela vai te dar um prato de comida, assim. Passar fome, você não vai. Agora não vai dar para você ir para as baladas, para os restaurantes, isso tudo a gente cortou para depois conseguir ir nos restaurantes que a gente queria, né? Mas esse primeiro ano foi bastante abstinência aí, né? A gente teve que cortar bastante. Tem uma frase que a gente fala que é assim, ser nômade digital ou ser um empreendedor digital ou mesmo um empreendedor é você viver um período, um curto período de tempo como ninguém quer, que todo mundo abomina, para você viver o resto da vida como todo mundo sonha, sacou? Então, é você suportar esse curto período de tempo, suportar de verdade, fazer a coisa brilhar, para você viver como você sempre sonhou para o resto da sua vida. Então, assim, eu acho que é uma troca justa para fazer, né? Eu acho que é isso, pessoal. Acabou o nosso tempo. A gente queria agradecer muito pela presença de vocês. Desejamos de verdade que aí os sonhos que vocês estejam, vocês consigam realizar. E vamos fazer um snap aqui? Ah, vamos. É legal, né? Mande um oi aí para a galera. Manda aí. A gente está no Hype News Oficial, quem quiser acompanhar. Vamos lá. E a gente também vai estar por aqui no final. Se alguém tiver mais alguma pergunta que não deu por causa do horário, a gente vai estar disponível. Certo? Boa. Manda um hello aí. Fazer uma ola, será que é ola? Vai. Vai. Boa. Valeu, galera. Valeu. Obrigada. Valeu, galera.